A obra do monotrino na Luz Mestre Mello, na altura do número 7753, dezembro de 2012. Enquanto a obra não se conclui, a Luz Mestre Mello vive o seu transtorno diário. Com asfaltamento precário, muito que a gente joga bem picado. Houve umas aves que não precisaram ser removidas, permanecem, mas boa parte das aves foram retiradas. Aqui já começa a colocação das ligas, por onde vai deslizar. Olha só, uma noitinha. É sobre o pneu, o pneu que abraça essa vida do concreto. E aí 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 E aí